O RETRATO DO VELHO TRAVEJO Basta no mesmo lugar, faça o retrato do velho outra vez Basta no mesmo lugar, o sorriso do velho faz a gente trabalhar O sorriso do velho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu e tu não vai botar Já enfeitei o meu e tu vai se enfeitar O sorriso do velho faz a gente trabalhar O sorriso do velho faz a gente trabalhar Basta o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Basta o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar O sorriso do velho faz a gente trabalhar O sorriso do velho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu e tu não vai botar Já enfeitei o meu e tu vai se enfeitar O sorriso do velho faz a gente se animar O sorriso do velho faz a gente se animar Basta o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Basta o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar O sorriso do velho faz a gente trabalhar O sorriso do velho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu E tu não vai botar Já enfeitei o meu E tu vai enfeitar O sorriso do verdinho Quase quente se animar O sorriso do verdinho Quase quente se animar O more da classe do verdinho Quase quente se animar Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar Os sorrisos do velho faz a gente trabalhar Os sorrisos do velho faz a gente trabalhar